Olá, no oferecimento da Carine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Enfim, vai sair a pista de skate de Montes Claros. A Prefeitura começou as obras e nós convidamos os praticantes da modalidade para falar dessa obra que a Prefeitura prometeu e está cumprindo. Bom, convidamos o Pedro, o pão de queijo, e Luiz Fernando, o grilo, para falar dessas e outras notícias do skate. Essas e outras notícias, agora no nosso momento esportivo. Mais uma vez, comunicando para você que a TV Canal 20 passou a se chamar VimTV. É o novo nome da emissora, já está aí com nova logomarca, novos programas, novos horários, novos quadros. Então, confira no nosso site. VimTV é o nome da TV e se chamava Canal 20. Está no nosso estúdio, o nosso convite, dois atletas praticantes, amantes, como eles falam, não sei se amantes ou apaixonados, do skate. Bateu um papo com o Luiz Fernando, o popular grilo, e também o Pedro Vanderlei, o pão de queijo. Grilo, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo. Valeu, Rubão. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E aí, Pedro? Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez. Como diz você, o praticante do skate é um eterno sofredor? Eterno, né, cara? Não adianta. É brasileiro, anda chão ruim, anda em coisa ruim, machuca, só dá um raladinho, machuca, vai no osso. É eterno sofredor, guerreiro, né? É, pelo menos um sonho que está sendo, está começando o sonho, né? A prefeitura parece que começou a obra que vocês tanto pediram, foram lá, mostraram projetos, e a prefeitura parece que encampou. E agora começou mesmo, grilou? Ou ainda não? É, eu dei uma passada lá no lote na semana passada e eles já tinham colocado o Itapume, né? Que é aquela proteção que eles colocam para começar... Para o Materite, né? Exatamente, para começar as obras. Então a gente vê aí que começou. Agora só não sabe. Onde fica esse terreno? Fica em frente o parque. Municipal. Isso. É uma área boa, né? É uma área boa, só que a gente espera que eles pegam o lote e façam uma praça, não só a pista, né? Tem terreno para isso? Terreno tem, o terreno é muito grande. A pista também não ocupa muita parte do terreno. A gente criou uma coisa mais organizada também, né? Existe uma... parece que vocês começaram a montar uma associação, montou, concretizou, documentou, registrou ou não? A gente montou a associação, só que não levou para frente pelo fato do skate aqui em Montes Claros. Em Montes Claros não deu muito valor, os skatistas. Aí a gente acabou que fez um grupo fechado. Aí esse grupo nosso fechado, que a gente corre atrás de campeonato, tenta crescer o esporte na nossa cidade, né? Fazer eventos sociais e é a gente que, digamos que a gente, o nosso clube, o nosso... Vamos dizendo os clubes, né? Que movimenta o skate aqui. Pedro, o skate faz trabalho social também? Vocês têm algum trabalho social para captar novos praticantes? A gente está com uns projetinhos aí que a gente vai entrar agora, vai começar a fazer já doações, vai começar também a... É tentar resgatar, né, crianças, jovens, qualquer um que queira sair tanto de uma errada ou que não tem um rumo na vida e queira estar fazendo isso. E também ajudar quem precisa, né, cara? O quanto você diz sair de uma errada, o que você quer dizer? Praticantes de droga? Tanto crime... Não quer estudar o crime? Tanto crime quanto droga, quanto isso. Está sem rumo, não tem para onde olhar, não tem o que fazer, não tem para onde ir. Aí, como o skate é mesmo uma família, é uma paixão, né, a gente... Um estilo de vida, né? Um estilo de vida. Você sai daqui, você pode ir para o Japão, que lá você vai encontrar um skatista que você vai se identificar com ele e isso vai fazer uma família. É verdade, a gente vê estilo de vida e hoje o skate virou profissão. Tem pessoas que vivem do skate profissionalmente. E são muito bem remuneradas por isso. Muito bem remuneradas, né? São os campeonatos mundiais aí que tem estrutura, mega estrutura, né? Transmissões ao vivo. Já tem uma liga, né, como tem a NFL, que é a liga do futebol americano. Já tem a Street League, que é a liga do skate, do street skate. Então, você vê que já tem muita gente ganhando muita grana com isso. Então, é um esporte bem... Cada ganhador é 500 mil reais, ó. Vamos fazer isso aqui, nós vamos dar uma pausa no nosso bate-papo, porque o Atlético Mineiro jogou contra o Flamengo. E você vai conferir agora os melhores momentos dessa partida. Conferir comigo. O Atlético e o Flamengo não independência pelo Campeonato Brasileiro. Antes da partida, 30 sírios que vieram para Belo Horizonte, em razão do conflito naquele país, entraram no gramado, com faixas de clamor pela paz na Síria e agradecimento ao povo brasileiro pela hospitalidade. Pênalti para o Flamengo. E Vitor defende a cobrança de Alain Patrick. No cruzamento de Dátolo, Marcelo faz gol contra. Galo, 1 a 0. O Flamengo empata com Paulinho. Na cobrança de falta do argentino Dátolo, Gemerson faz o segundo. Dátolo bate escanteio e Gemerson, de cabeça, marca mais um. Grande partida do argentino. Neste lance, ele entorta a Pará e marca um golaço. Final, Atlético 4, Flamengo 1. Foi um dia perfeito para mim e para todos os meus companheiros, porque jogamos um grande futebol, um bom futebol. O torcedor do Atlético Mineiro, hoje pode ir tranquilo à casa e saiba que a gente vai lutar até o fim. Nunca vai desistir desse brasileiro. Então, agradecemos também ao torcedor que vêm hoje aqui assistir. Mas acho que acontece. O mais importante foi a vitória. Além de todos fazerem os gols, o mais importante foi todo mundo jogar bem, sair com essa vitória, que eu acho que não deixa dúvida, né? Mas todo mundo está de parabéns. O resultado foi condizente com aquilo que o Atlético apresentou, principalmente no segundo tempo. A situação do pênalti, fico feliz. Poder logo no início fazer a defesa ali. Percebi que a partir daquele momento a equipe cresceu muito na partida, conseguiu pressionar o Flamengo, criou situações de gols. E a partir do momento que a gente conseguiu virar intervalo, ganhando o jogo por 2x1, a equipe soube se impor no segundo tempo, foi superior ao Flamengo, mereceu o resultado. Praticamente no segundo tempo eu não trabalhei. Isso mostra a evolução, principalmente tática, que a equipe teve no segundo tempo. A minha maior preocupação no jogo de hoje era mais o peso emocional do que praticamente o jogo. O jogo eu sabia que nós teríamos essas situações que apareceram durante a partida, para nós e para eles. Então eu queria que eles mantivessem o equilíbrio e, na verdade, nós trabalhamos um pouco em cima de uma melhor marcação. Vamos voltar ao nosso bate-papo. A gente fala assim, é uma profissão de fé, é um estilo de vida, tem profissão, mas ainda existe um certo preconceito com o praticante do skate. Isso como era capoeira, as artes marciais. Por que, hein, Grilo? Eu acho que é... Toda essa massa divulgando esse de televisão. Eu concordo, só que tinha esse preconceito. Agora que o skate está sendo mais lançado na mídia, o pessoal está conhecendo mais o esporte, esse preconceito está meio que acabando. Então, mas só que, assim, o skatista ainda tem reconhecimento como vândalo, porque a gente costuma praticar o skate quando não tem um lugar para praticar uma pista. A gente vai muito para a rua, quer andar numa borda, num passeio diferente, numa escada. Então tem gente que não acha isso, vê isso como um... Acho que são anarquistas. Isso, acho que a gente está anarquizando na rua, acho que a gente está depredando o patrimônio. Então tinha esse preconceito. Toda categoria tem esses elementos, né? Toda ela tem. Isso não é que vocês são, mas no meio, às vezes, tem um que faz isso e termina atrapalhando a categoria, né? Tem os que levam como esporte mesmo, como estilo de vida, e tem outros que vão para vandalizar. Sempre, todo esporte tem isso. Campeonatos, vocês não praticam o Downhill? Não. Só o... Só o Street mesmo. Só o Street. Qual o último campeonato que vocês fizeram? Parece que ano passado você teve os três melhores do estado, né? Foi. Fiquei em terceiro lugar da última etapa lá em Belo Horizonte. Pois é. E a gente viu que vocês vieram aqui, inclusive nós fomos lá, mandou um abraço para o Cristiano Gilvan, que tem sempre apoiado também, junto com vocês, né? Vocês montaram, reformaram aquela pista lá no bairro de todos os santos. Queria saber como que está. Continua reformada? Ou depredaram? Então, a gente tinha feito ela, teve a ajuda da prefeitura e a ajuda de pessoas também, ajudou a gente, e aí, beleza. Ficou um tempinho, a gente já sabia, né? E é muita gente, aí vai, o negro de... pega bicicleta, vai lá... Não tem fiscalização, não tem fiscalização. Então, é muito aberto, né? Não chega nem a ser uma fiscalização, é assim, é falta de material bom, de uma construção boa. Como a gente fez para sediar o Campeonato Mineiro, então a gente teve uma semana para ajeitar a praça. Então, acabou que a gente fez corrido e não fez com o material que devia e não esperou o tempo certo. Então, a pista não rendeu, entendeu? A prefeitura, infelizmente, depois do campeonato, abandonou a gente, não ajudou a gente com manutenção nem nada. Vocês foram procurar novamente? A gente procurou, só que como eles falaram para a gente poder focar nessa nova pista que iria sair. Aí, como a gente não tinha certeza e precisava de um lugar para praticar, então a gente correu atrás de tentar reformar ela de novo. Só que, infelizmente, é um custo muito alto, o Vandão, que a gente tem. E nem todos podem arcar com isso, né? Tá certo. Nós estamos batendo papo com os atletas de skate de Montes Claros, Pedro Vanderlei, o pão de queijo e Luiz Fernando, o Grilo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com eles. e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL